Falei, galera! Boa tarde! Paramos, se eu não me engano, a correção na página 42, exercício 113 100i? Ah tá, agora é o 115, né? Então o 113 foi corrigido O 114 eu pulei, era só a guia viva, né? É isso! Página 42, então, exercício 113 Porém, antes de começar os exercícios, uma breve revisão Já que estamos há algum tempo sem aula normal É possível que um outro ainda tenha esquecido os detalhezinhos 2, 3, 3 É muito fácil, x vezes y x, y Então quanto é 2x vezes 3y? 2x, 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 3x, 6x, 6x É, muito lógico 6x Lógico Faz sentido, né gente? Por isso que multiplicar um dono é uma coisa boba Nós já sabíamos multiplicar as letrinhas e os números Agora nós estamos fazendo tudo junto Letra multiplica Número multiplica Fácil, é fácil Ah, professor, mas se tiver ao quadrado Não importa x ao quadrado Vezes 3y na quinta Vezes 2x Vezes 3z Ah, meu Deus! Primeiro vamos Com vontade, querido Com vontade, querido